Oi! Yeah, yeah, yeah! Bem, pessoal, estamos aqui na construção novamente, é só fazer um time-lapse básico, tá vendo? Cheguei na hora errada! Vamos ver onde que evoluiu a... Ei, aqui no Teto Pladu! Isso, obrigado! Estou mostrando meus colegas, gostaram, gostaram do vídeo! Isso, pessoal! Tá vendo? Aqui já no Teto Pladu! Era pra estar aqui já antes, só que cheguei atrasado, não sei o que, já vamos fechar a construção, tá vendo? Esse aqui é o Teto Pladu, meteram as placas de gesso, exato, aqui nessa banha aqui tinha uma coisa, tinha uma caneleira aqui, o reto, tiraram essa brincadeira, vedaram essa porcaria e coisa, fizeram o Teto, o Teto falso, neste caso, o Teto Pladu, exato. De mais concreto é só isso, pessoal! Já, vai dracar! Mesmo só na construção, não tô a esquecer nada, não é? E, ó, campainhantes já vivos e tudo mais, eu sou uma time-lapse básica, básica! Chefe, tá indo, né, chefe? Por aí, vem embora! Ó, tá se bem, mano! Eu não tô desaparecido? Até que não tô desaparecido, apenas tô ocupado, chefe! Tô ocupado, chefe! Não tem mais nada! Acho que, pessoal, aqui não tem muito nada de especial, tá vendo? Na evolução, na construção, já tá quase acabado, se vamos aqui a estucar, pra o gajo, tá cheirar malha aqui, ó! Você pode usar porcaria, que tá cheirar malha, que tá cheirar muito malha aqui no WC, pra o gajo, cheirar malha, cheirar muito malha, não tem muito nada de especial aqui, pessoal! Não tem nada de especial! Não tem nada de especial! Essa banda aqui, já vimos, pessoal, essa banda aqui, tá vendo? Essa banda aqui, chama-se na capa de muro, essa banda, já vimos, não tem muita evolução, tá vendo? Não tem muita evolução! Eu gostaria de saber, quanto é que mede esse muro aqui? Tem cara que mede uns 2 metros e 10, uma cena assim, pessoal! Eu não tenho mais nada pra fazer! Olha como aqui! Quando eu paro de filmar, isso são capítulos! São capilagens! agora eu vou voltar, tá búti! Tá búti! Ó, eu vou voltar, Vou voltar, tá búti! Ó, dos passos, ia vai lá, λά vai lá, viva lá, viva lá, viva lá. Ah? Tcharia que化! Isso aqui é rápido, é rápido É um pouco mais rápido É um pouco mais rápido Bem pessoal, como eu acabei de dizer Eu cheguei tarde na construção Por isso não deu De forma explícita e longa Não é para Visualizar os detalhes Aceitando a introdução da construção Mas o bocado que eu fiz Já dá para ver que já evoluiu bastante E é isso Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Valeu One Black Compartilha, compartilha só no meu canal Bye Bye pessoal